Mas tem uma coisa que diz respeito à crise ecológica, que certamente será muito mais propagada do que a crise da saúde. A crise ecológica vai durar um tempo muito maior do que a crise da saúde. A crise da saúde vai matar muita gente. Mas a crise ecológica também vai matar muita gente. Também vai matar muita gente. É possível que a gente tenha gente morrendo de fome, além da gripe. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso agora. Não depois, não na hora. Porque na hora talvez a gente não tem ambiente para falar. Aqui a gente ainda tem ambiente. E as medidas vão precisar ser dramáticas, sim. Agora, secretário, governador, vice-governador, uma coisa é você ter uma lei na França, como hoje, porque as pessoas não podem sair de casa. E tem uma dificuldade imensa de fazer cumprir isso no país. Você imagina fazer isso cumprir na Rocinha ou na Maré. Tem uma dificuldade imensa na França de fazer cumprir uma lei que as pessoas têm que ficar em casa. Você imagina uma família com oito pessoas que têm um cômodo e dizer que não saem de casa. Isso não é simples. Ficar em casa não pode ser um dever. Tem que ser um direito. Segundo ponto. A renda dos informais. Não é possível você anunciar 200 reais. Vamos imaginar um pedreiro com uma marifuna. Vamos imaginar uma pessoa que ganha dois mil, quinhentos, três mil reais por mês. Essa pessoa não vai dar nenhuma fila de problema social. E não vai, claro, o pedreiro não vai fazer três mil reais por mês a partir de hoje. E essa pessoa vai ficar em casa com um filho passando fome. De que maneira? Como vai ficar? Isso vai ter um caos. Isso vai explodir a sociedade que já viveu nesse momento com todos os problemas que já vivemos. Então, essa renda informal é decisiva. E a questão do meio. Nós apresentamos um projeto. E aí acho que é importante falar isso aqui. Dizendo que é fundamental garantir um seguro desemprego para quem é bem durante o tempo. Isso é uma medida decisiva. Para que a pessoa possa ter o direito de ficar em casa. Tem um ponto que o governador já citou, e que é um projeto também nosso apresentado já na Câmara. Não dá para esses moradores, que cada vez dois salários limpos, continuarem com as despesas que tem. Se o governo tem esse momento e diz, vamos cortar a despesa? O trabalhador também olha para casa e fala assim, vamos precisar cortar a despesa. Então pode ser água, luz e gás. Você diz assim para o cara, fique em casa. E o cara não consegue pagar luz, abre e gás e corta. A gente não sabe o tempo que isso vai durar. Não dá para ter essa previsão, não acho. Então a gente apresentou um projeto que não suspensa a cobrança de água, luz e gás durante algum tempo. E que se pagasse depois em 36 vezes sem juros, mas enfim, uma medida completa.